Olá pessoal, estamos aqui com as lideranças da nossa região 7, Wagner Soares e Dianne, que são líderes comunitários de Alzira Ramos e Santa Paula. Estamos aqui para falar para vocês que aqui está a escola, onde acontecerá no dia 5 de dezembro, próximo domingo, a eleição da comunidade. Então nós estamos contando entre vocês, venha, faz seu papel de cidadão e venha votar na chapa 2.